Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jair Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, a gente vai falar sobre o Marquinhos Gabriel, que treinou na toca da raposa e fica à disposição para reforçar o Cruzeiro na Série B. O meio voltou de empréstimo ao Atlético Paranaense, que já teve o contrato com a raposa registrado no vídeo da CBF. Ah, mas o Cruzeiro não está punido pela FIFA e não pode registrar novos atletas? Pode, né? Não pode, na verdade, né? Mas a gente, o Marquinhos Gabriel é um caso específico, ele já era do Cruzeiro, então não leva nenhuma punição. Só para chegadas e contratações de novos jogadores, ou seja, o Ivan Angulo, por exemplo, é um grande exemplo aí de que não pode ser registrado. O cara já está treinando na toca da raposa, mas não pode jogar porque o Cruzeiro está punido. Também vamos falar, galera, sobre o Curitiba, que decidiu demitir o atacante Sasaki e pertence ao Cruzeiro. O Clube Celeste ainda não se pronunciou sobre o caso, né? Mas não quer ficar com o jogador, né? O Cruzeiro já disse, ó, não quero, mano. Se você for demitir, que se dane. Eu não tô nem aí. Ele vai ter o contrato rescindido aqui também. Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir para você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, para descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos, deixar seu like e deixar sua opinião nos comentários se você gostou da volta do Marquinhos Gabriel. E se você gostaria de ver o Sasá de volta no Cruzeiro, né? Eu já descartaria totalmente o Sasá. Igual eu disse no vídeo de ontem, né? O Marquinhos Gabriel, para mim, é um caso totalmente específico e diferente do Sasá. Até porque o Marquinhos Gabriel pediu a rescisão do Atlético Paranaense e ele era o Camisa 10 do Atlético, né? Ele veio para o Cruzeiro aí e ele tem muito a agregar. Agora o Sasá, galera, o Sasá, ele foi demitido do Coritiba, né? Todo clube que o Sasá passa, ele causa problema. E eu acho que não é o tipo de coisa que o Cruzeiro precisa no momento. A gente precisa montar uma equipe forte, uma equipe, um grupo mais unido, né? Sem esse negócio aí de farra, de festa, de... Não, não dá, né? O Cruzeiro precisa de um time cabeça, beleza? Então agora, galera, bora para o vídeo de hoje. Vamos começar falando do Marquinhos Gabriel, né? Porque o técnico Ney Franco ganhou um reforço no treinamento desta segunda-feira, na Toca da Raposa. O mesmo Marquinhos Gabriel, como já era previsto pelo clube, né? Fez o primeiro trabalho com o elenco e fica à disposição do Cruzeiro para a partida, né? E o restante da Série B do Campeonato Brasileiro. O Marquinhos Gabriel estava emprestado ao Atlético Paranaense desde o início deste ano, mas solicitou a rescisão de contrato na última semana. Ele aceitou reduzir o salário para ficar no Cruzeiro, tendo vínculo com a Raposa reativada, né? No boletim informativo diário da CBF e já tem condições de jogo. E pelo fato de já estar treinando normalmente com o elenco atleticano, ele não deve demorar a ser relacionado. O próximo compromisso do Cruzeiro será no sábado, às 9h30 da noite, contra o CSA em Alagoas pela décima rodada da Série B. E quem ainda não deve ficar disponível, galera, para a partida é o Henrique, que sofreu uma lesão na panturrilha, né? E foi desfalque contra o Vitória. O volante fez um tratamento nesta segunda-feira e não trabalhou em campo com os companheiros. Mas o mesmo aconteceu com a Raul Cáceres, né, galera? O lateral que teve confirmado uma lesão no joelho direito. E o Daniel Guedes e o Rafael Luiz são as opções para o setor para iniciar o jogo no Nordeste, né? E eu acho que o Rafael Luiz vai ganhar essa posição porque ele fez uma ótima partida contra o Vitória. E com o triunfo sobre o Vitória, galera, a estreia do Ney Franco, o Cruzeiro chegou a 8 pontos na Série B e deixou a zona de rebaixamento, local onde está justamente o CSA, né? Lanterna da competição, com 4 pontos. CSA que hoje a gente até fez um vídeo falando sobre a última partida deles, que eles perderam para o Oeste, né? Que era o atual Lanterna e agora passou o bastão para o CSA, né? Que tem duas partidas a menos que o Cruzeiro e todas as outras equipes praticamente, beleza, galera? Então não vamos esquecer isso aí, que o CSA tem dois jogos a menos. Um ele já vai matar agora na quarta, né? Que vai ser depois de amanhã contra o Cuiabá. E aí eles vão para o jogo contra o Cruzeiro com uma partida a menos, né? Então assim, o Cruzeiro tem que vencer essa partida. É extremamente importante. Eu acho que a gente consegue sim sair com um bom resultado lá, né? Dessa partida lá em Maceió. Eu acho que o Cruzeiro tem o melhor elenco, tem a camisa pesada e está num momento bem melhor do que o CSA, né? Ah, mas a gente está mal. A gente está mal também, né? Igual a gente falou aí que o Cruzeiro gosta de ressuscitar defuntos, mas é um momento assim que eu acho... Ah, a gente está ruim, né? Estava seis jogos sem vencer e vencemos agora. Claro, né? Mas o CSL está muito pior, né? Ele está lá na zona de baixamento, não começou com menos seis pontos, né? Então tipo, eles estão muito piores do que a gente. Então galera, agora bora falar sobre o Sassá, né? Porque, assim, a diretoria, galera, do Curitiba, já comunicou ao atacante Sassá da sua demissão por justa causa. Após o envolvimento do jogador em uma festa em Curitiba, sem uso de máscara e em local com aglomeração. O presidente do COXA, Samir Namur, disse que o jurídico do clube cuidará das questões burocráticas envolvendo a saída do atleta que pertence ao Cruzeiro. Abre aspas. Bora pra falar do presidente do COXA. É possível sim uma demissão por justa causa e foi o que aconteceu. Já comunicamos ao atleta hoje com todo o amparo jurídico por conta da aglomeração e da pandemia. Disse o Samir Namur em entrevista ao blog da repórter Nádia Mawad, da TV Globo. E o Supersportes, galera, procurou o Cruzeiro, mas o clube ainda não se pronunciou sobre o assunto. E com a demissão do Curitiba, o atleta deve ter o futuro definido pela cúpula do Cruzeiro e nesses próximos dias. E o Sassá, galera, participou de uma festa no último sábado após a derrota do COXA para o Atlético Paranaense, por 1x0, pela décima rodada do campeonato brasileiro. O cara perdeu um clássico importantíssimo, né? E a galera ainda estava, perdemos o clássico e o cara está indo para a festa, então isso aí vai dar ruim, hein? E a gente já tinha dito ontem também, né? E ele está emprestado pelo Cruzeiro ao Curitiba em janeiro deste ano, foi quando ele foi para lá, né? E assim, galera, o atacante de 26 anos assinou um vínculo de um ano com o Clube Alviverde. Em 18 jogos na temporada foram 4 gols marcados. E a campanha do Curitiba no Brasileirão não é boa. Com 6 derrotas, 2 empates e 2 vitórias, o time do Paraná ocupa a 19ª posição com 8 pontos. Na próxima rodada recebe o Vasco, que figura na primeira parte da tabela. E o jogo é às 8 horas da noite, no domingo, no dia 20, no Couto Pereira, viu? E o Brasil, galera, tem 131.663 mortes em decorrência do novo coronavírus. E ao todo são 4.330.455 casos da doença, né? E o cara tá vindo fazendo festa, né? Por isso que eu falo que não adianta muito esse negócio, né? Igual aqui no Brasil eles vêm muito, né, velho? Ah, mano, você não pode... aglomeração não pode, né? Mas o cara faz festa e não acontece nada. O cara vai pra festa e a gente em casa, a gente tá suave, né? A gente tá protegido. E os caras tão em festa. E lá em Curitiba, né? Lá tá a bandeira, se eu não me engano, média, né? Por exemplo, é bandeira laranja, né? Que é média. Ah, não, não pode... Fica de boa, sai quando necessário, beleza? E assim, eu acho que é uma coisa que eu não tenho muito o que opinar. Até porque eu não sou médico, né? Mas aqui na minha cidade, por exemplo, a gente já está tendo uma liberdade maior, né? Claro, tem que sair de máscara. Isso aí é uma coisa que você tem que fazer sempre, né? Pra sair de máscara, lavar as mãos, né? Isso aí é uma coisa que você tem que fazer e isso aí é o mínimo, né? E assim, você vê o cara desrespeitando, né? O cara vai pra festa, os caras vão pra festa enquanto você... Ah, vou sair quando é necessário, velho. Eu preciso ir ali no mercado e eu saio, mano. Não preciso fazer nada. Ah, então eu fico em casa. Vou ter que trabalhar, vou colocar máscara, lavar a mão toda hora, passo álcool em gel e cuido da minha saúde, mano. E assim, é cada um por si, pelo que a gente está vendo, né? Porque tem gente que não esquenta e tem gente que esquenta. E já o Sassá, lembrando do futebol dele, né? Ele não tem muita qualidade, assim. Eu acho que ele não teria nada a agregar para o Cruzeiro. Eu espero que o Cruzeiro não reative o contrato com ele, né? Porque é igual eu disse no começo do vídeo. É um jogador, assim, de comportamento, né? Que pode influenciar outros atletas. Eu espero que isso não aconteça no Cruzeiro, que está com o elenco em reconstrução. Um elenco com jogadores bastante jovens, né? E que não podem ter essas maiores influências no grupo. Então, galera, esse é o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve também, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí sua opinião nos comentários, que ajuda a gente demais. Então é isso aí na ação. Obrigado a todos e até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau.